Muitas vezes o substrato que você prepara para as minhocas demora muito tempo para ficar pronto. Porém, há duas maneiras de preparar a mistura dos materiais orgânicos. A primeira é empírica, baseada na tentativa e erro, que muitas vezes não dá certo. A segunda é técnica, baseada na relação CN, que é muito simples. Quer aprender a forma técnica? Já deixe seu like e assista ao vídeo. Olá, eu sou o professor Jair Dionísio, criador do canal da Academia da Minhoca. Vamos lá no computador para eu te apresentar a forma técnica de elaborar mistura de resíduos orgânicos. Para a preparação de substratos ou compostos orgânicos. Preparação de substratos para a minhocultura. Você observando aqui do lado esquerdo, você vai encontrar uma pilha de resíduos orgânicos. Como se fosse feita para a produção de um composto. E lembrando, esta pilha de resíduos orgânicos, ela é então colonizada ou ela possui milhares de micro-organismos, principalmente bactérias e fungos, por grama de substrato. É necessário que você lembre que tem uma série de fatores que regulam a ação desses micro-organismos. Que são a relação carbono-nitrogênio, a granulometria, umidade, a aeração, pH e temperatura. E que todos eles vão estar atuando simultaneamente nessa atividade microbiana, que vai acelerar ou retardar a velocidade de decomposição. Mas, vamos partir do princípio que está tudo ok, tudo está funcionando perfeitamente. Então, este material orgânico aqui, esses resíduos, durante um prazo de 90 até 120 dias, vão ser então transformados em composto. Que é um excelente adubo orgânico utilizado na agricultura. Mas, vamos lembrar o seguinte, se você quer produzir substrato para alimentar as minhocas, você não pode deixar chegar à fase de formação de composto. É necessário que você faça uma interrupção do processo. Quando deve ser feito isso? Após, a pilha de composto aqui, a pilha de material orgânico, passar pela fase termofílica e a temperatura cair abaixo de 30 graus centígrados. Que será então a fase mesofílica. Esta fase vai ocorrer por volta de 20 a 35 dias. E, neste período, você pode fazer a inoculação das minhocas. E este material orgânico recebe o nome de substrato. Neste vídeo, nós vamos trabalhar exclusivamente com a relação CN. Ou seja, trabalhar com os resíduos orgânicos para oferecer a melhor relação CN. para que os micro-organismos façam a decomposição no mais curto prazo possível. Se você quer entender isso, vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo dessa questão. Como obter a relação carbono-nitrogênio ideal para a preparação de substratos para a minhocultura. Ou para a produção de compostos orgânicos. Primeiro passo, duas condições básicas são necessárias. A primeira é conhecer a composição química do resíduo. Que você pode obter por meio de uma análise que é a forma ideal. Ou obter essas informações na literatura especializada. Segundo, estabelecer as quantidades de resíduos corretas para obter a relação CN ideal que é igual a 30 para 1. Para você compreender como se faz o equilíbrio da relação carbono-nitrogênio. Eu vou apresentar um exercício real e peço que você siga o passo a passo que assim você chegará ao resultado final com grande facilidade. O exercício é um produtor rural tem disponível dois resíduos orgânicos. Esterco bovino, trigo, palha, para produzir um substrato para a minhocultura ou um composto orgânico. O primeiro passo é classificar os resíduos de acordo com a tabela 1. Tabela 1, relação carbono-nitrogênio de alguns resíduos orgânicos. Do lado esquerdo você tem então, exemplo dos resíduos como esterco de bovino, torta de filtro, bagaço de cana e trigo palha. E aqui o carbono e o nitrogênio e a relação carbono-nitrogênio. Lembrando que estes valores de carbono e nitrogênio são obtidos após a secagem do resíduo orgânico a temperatura de 60 graus centígrados. Por isso dizemos que esta determinação é na matéria seca. Os valores de carbono variam de 20 a 51.5, enquanto os de nitrogênio são bem inferiores e variam de 0,73 a 2,19. E consequentemente a relação CN também é variável, 13 para 1 até 71 para 1. Então, quando esta relação CN é alta, ela é acima de 30 para 1, significa dizer que este resíduo vai ser decomposto de forma lenta pelos micro-organismos. Já aqueles que tem relação CN baixa, abaixo de 30 para 1, essa decomposição será mais rápida. Dessa forma, nós podemos dizer que nós temos um grupo de resíduos considerados de resíduos ricos em carbono e outro grupo considerado resíduos ricos em nitrogênio. Para o nosso exercício, vamos trabalhar com dois resíduos. Um rico em nitrogênio, que é o esterro de bovino, que está marcado em azul. Vamos então trabalhar com outro resíduo, que é o trigo, que está marcado em amarelo, que nós dissemos então que é um resíduo rico em carbono. Se esta informação é útil para você, compartilhe este vídeo ou apenas deixe nos comentários a palavra minhoca. Segundo passo, calcular as partes do material rico em carbono, sigla PMRC, que você precisa misturar a uma parte do material rico em nitrogênio. Como parte, você pode atribuir uma unidade de massa qualquer, como quilograma ou tonelada. A fórmula do PMRC é bem simples. Você observa no numerador, abre parênteses, 30 que multiplica A, fecha parênteses, menos B. No denominador, C menos, abre parênteses, 30 vezes D, fecha parênteses. Onde você tem que A e B são, respectivamente, as percentagens de nitrogênio e carbono do resíduo rico em nitrogênio. Já C e D, que estão no denominador, são, respectivamente, as percentagens de carbono e nitrogênio do resíduo rico em carbono. E o valor 30 nada mais é do que a relação CN ideal que você está buscando. Agora, vamos substituir os valores na fórmula. PMRC é igual... Primeiro, vamos trabalhar com o numerador, ou seja, o resíduo rico em nitrogênio. Vai ser igual a 30 que multiplica 1.92, que é o nitrogênio, menos 36%, que é o valor do carbono. Tudo isso dividido pelo resíduo rico em carbono. Vai ser igual a C, que é 51.5, menos 30, que multiplica o valor do nitrogênio. Neste caso, o PMRC é igual a 0,73. Lembrando, é um valor adimensional, ou seja, 100 unidades. Terceiro passo, qual é o total da mistura? Para cada uma parte de esterco bovino, você deve adicionar 0,73 partes de palha de trigo. Isso vai totalizar 1,73 partes. Então, qual é a percentagem da palha de trigo na mistura? Se 1,73 corresponde ao 100%, ou seja, a mistura integral, 0,73 vai corresponder a X. Esse X vai ser igual a 42,2%. Qual é a percentagem do esterco bovino na mistura? 100 menos 42,2 vai ser igual a 57,8%. Com base nesses valores, 42,2 e 57,8, você pode produzir qualquer quantidade da mistura. Aí está o segredo. Observações complementares. Os estercos e resíduos vegetais possuem, em média, menos que 1% de fósforo. Isso pode ser um fator limitante para a atividade microbiana e retardar a decomposição dos resíduos orgânicos. Então, como resolver isso? Acrescentar 3% da massa em fosfato natural reativo, chamado de FNR, ao resíduo rico em carbono. Porém, é necessário que você diminua esses 3% do resíduo rico em carbono que você calculou anteriormente, para não desequilibrar a relação CM. Então, teremos 42,2% menos 3%, o que é igual a 39,2% do resíduo rico em carbono. Agora, vamos determinar a relação CN final. Para isso, calcule a média ponderada dos elementos carbono e nitrogênio nos dois resíduos. Ou seja, a percentagem dos elementos em cada resíduo e a participação deles na mistura. Vamos começar, então, pelo esterco bovino e juntar a ele a palha de trigo. Em relação ao carbono, é igual a 36%, que é a percentagem do carbono no esterco bovino, que multiplica 57,8%, que é a percentagem do esterco de bovino na mistura. Mas, 51,5% do carbono presente na palha do trigo, que multiplica 39,2%, que é a quantidade da palha de trigo presente na mistura. Tudo isso dividido por 100, dá um teor de carbono de 41%. Em relação ao nitrogênio, nós temos, então, 1,9% no esterco bovino, que multiplica 57,8%, participação na mistura, mais 0,7% do nitrogênio na palha de trigo, vezes 39,2%, que é a participação na mistura, dividido por 100%. Se obtém dessa forma, nitrogênio igual a 1,4%. Porém, a relação CN final vai ser igual a 41% dividido por 1,4%, o que dá aproximadamente 30 para 1. Com isso, você tem a certeza de que seu exercício está certo e que você pode fazer a mistura com segurança. Conclusão, vamos agora juntar os três componentes. O esterco bovino vai entrar com 57,8%, a palha de trigo 39,2%, o fosfato natural de rocha 3%, totalizando 100%. Para ficar mais claro, vamos, então, fazer um exemplo. Quanto você deve usar para preparar 1.000 kg, ou seja, 1 tonelada da mistura referida acima. O esterco bovino, você deve utilizar 578 kg, palha de trigo 392 kg, fosfato natural de rocha 30 kg, totalizando, então, 1.000 kg, ou seja, a mistura de 1.000 kg, terá, então, a participação desses três componentes nas respectivas quantidades. Depois do exercício, te pergunto, ficou alguma dúvida? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quer saber como aumentar o seu rendimento financeiro na minha cultura, veja as dicas que estão nos dois vídeos aqui na tela. Obrigado por ficar até o final. Te vejo no próximo vídeo.